E vocês ainda tem alguma esperança pro Gohan? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Então, vamos falar um pouquinho sobre o personagem do Gohan e como ele talvez venha se desenvolver nos próximos episódios de Dragon Ball Super. Porque, vamos ser sinceros, no próximo episódio ou quando o Gohan vinha a lutar, que vai ser logo depois da luta do Majin Buu vs o Basil, ele vai perder, cara. Se ele não perder, sei lá, será que seria alguma coisa mais ou menos os três descer na chibata? Ou talvez seja alguma coisa o Majin Buu ganha? Porque o Majin Buu vai ganhar, ele deu um sorrisinho no final do episódio, ele vai ganhar. E o Gohan vai perder e o Goku vai ganhar. Normalmente, segue esse tipo de, sabe, norma, mas talvez o Gohan venha ganhar. Que eu acho muito difícil, por causa que ele não tá na sua forma Ultimate ou Mystic e tal. Ele tá com os óculos ainda, então talvez depois dessa luta em que ele leva uma chibata inacreditável do maluco, ele venha a treinar com o Piccolo e desperte novamente a sua forma mística e tal. Tomara, porque senão, what the fuck. Ou talvez ele leve muita pé e no meio dessa luta ele transforme-se ou desperte o seu lado místico e tal. Porque querendo ou não, teve o episódio lá do Trunks do Futuro no final do arco, onde o Trunks do Futuro iria para o futuro e o que que aconteceu? E uma coisa que você percebeu, ele estava na sua forma Ultimate, talvez. Pelo menos eu achei que ele tava. Eu acho que a Toei, junto com a Kira e tal, eles talvez estejam fazendo aquele negócio de tirar o foco do Gohan. Tipo, é, vamos fazer ele mais ou menos, pessoal. Porque o foco aqui é Vegeta e Goku. Ou talvez eles estejam tirando o foco do Gohan pra poder introduzir outro personagem pra tomar o lugar dele, como se fosse o queridinho da galera, que todo mundo quer que volte. Tipo, porra, meu irmão, vamos com o Gohan, caralho. Tava, tipo, 70, não, 80 episódios dentro e tu não tá nada, cara. Pelo amor de Deus. What the fuck. Também, o que que você achou da minha parada aqui, agora? É, eu fiz um fundo verde pra ficar mais legal, né? Ou não, não sei. Dê a sua opinião aí como é que ficou. Se ficou mais ou menos, se ficou ok. Se você gosta mais do jeito antigo. E o que que você acha que vai acontecer com o Gohan no episódio 80 pra lá? Que vai ser a luta dele com o outro maluco, né? Ah, não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui. Você vai lá, clica, comenta. Também comente aqui o que você acha do Gohan. E, pois é, mano. Sites com os festas também na descrição do vídeo. E aí? E aí? E aí? O que é isso?